Ai, ai, ai Ai, 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 por costume o capete todo mundo dá seu ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 carrapato não tem pai Todo ai tem seu motivo, nem todo ai é de dor Tem o ai que é suspirado de quem sofre por amor Também tem o ai gemido de prazer e de ternura Tem o ai de afavorado que até parece loucura Ai, 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 por costume o capete todo mundo dá seu ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 carrapato não tem pai O vovô e a vovó, a mamãe e o papai Os padrinhos e os tios, os amigos dizem ai Tanto ai que sai e vai Dar um ai é tão comum Tem cada ai esquisito que até parece um pum Ai, 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 ai Por costume o capete todo mundo dá seu ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Carrapato não tem pai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Carrapato não tem pai Carrapato não tem pai Carrapato não tem pai Aparte não tem pai Ah morrendo Para combater